Eu vou ser ausente, bora, share... Deixa a pimenta na brisa escalar. Tava aqui e assim, o helicóptero aqui, ó. Não, na ausência do chatuba, pode escalar vocês, pô. Eu e a Pipi não é coisa de ação. Dá preferência só pra quem não foi no Azul. É, dá preferência pra quem tá trabalhando. E se não tiver ninguém que te esteja trabalhando, aí dá preferência pra quem não foi. Cadê? Bora, nós vamos na mansão lá. Alô? Alô, tá me ouvindo? Oi, oi. Só quando você fala, manzinha, fala aí. Opa, coisa boa. Deixa eu te perguntar, você conhece alguma perfeita chamada Helena? Conheço. Por quê? Você tem alguma coisa pra me falar dela? Boa moça? Qual foi a última vez que ela namorou? O que ela fez com o ex-namorado dela? Qual era a relação dela com a sogra dela? Você tem alguma coisa pra falar ou não? Ah, não sei. Muito bem, né? Porque eu não sou muito íntimo dela, né, manzinha? O sanguíneo, como é que é? Não, não. Não sei se ela faz azeitona, se ela lava a calcinha no box, como é que é? Ela namora um speed aí, entendeu? Ah, ela namora? É, por quê? Ah, por nada não. Não, conta aí, conta aí, ué. Ah, nada não. Você vai ficar de segredinho com o seu filho? Não, tá tudo bom, pô. Não, o que aconteceu? Qual que é a picuinha? Não, tem picuinha não, pô. É que tinha uma pessoa aí, entendeu? Que tava interessada, né? Ele falou que rolou uma... Enfim, eu não vou te dar muitos detalhes, não sei se você vai fazer fofoca aí, entendeu? Aí vai virar uma fofoca. Não, não. Relaxa, eu vou fazer fofoca, não. Então, não vai fazer fofoca? Você vai morrer com essa informação? Vou. Morreu ou não vou, né? Mas eu vou guardar pra mim, fala. Seu irmão tava interessado nela. Meu Deus. É. 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 É isso, então. Tá bom, então. É, né? Mas aí, se ele tentar também, o bom é que ele compete contra um só, né? Se ela tivesse solteira, ele teria que competir com vários, pô. É, então. Tem esse lado aí, né? É. Só que a questão é que ela... Eu acho que ela namora, eu não sei. Bora, vamos lá. Se faz tempo que eu não vejo ela também. Ah, podia. E eu? Sim, sim. Como é que tá? Tá bem? Tô bem, tô bem. Você tá dormindo? Tô bem, também. A gente tem que marcar alguma coisa aí, né? Não hoje, né? Tá meio corrida aqui e daqui a pouco eu vou sair. Hoje eu senti que hoje, então. Hoje eu tô sentindo que tá meio... Tá meio perigoso aí. Meio hostil aí. Eu te liguei, se você não atendeu, eu falei... Sim, sim. Tá meio hostil hoje aqui. Ah, um pouquinho hostil, sim. Mas... Se você tiver por aí domingo aí, tiver o pessoal domingo aí, a gente faz alguma parada aí. Fechou. Vou até sim. Tá bom? Bora... E como é que tá a pipi aí? Nossa, você não sabe, filho. Olha... Você não sabe. Ah, ah... Eu esqueci o nome dela agora, cara. A Kati me contou aí que tá rolando aí com a pipi aí, é verdade? É, então. Era exatamente isso que eu ia te falar. Assim, a gente tá ficando, a gente tá se conhecendo um pouco melhor. Sabe igual eu tava com a RIC? Assim, tipo assim, não é nada sério, mas assim, se respeitar, né? E tal, mas não veio falar pra você. Tá meio complicado, sabia? Mas complicado como? Pô, é que assim, eu gosto muito de ficar com isso. Um complicado bom, um complicado ruim. Ah, um complicado meio complicado. Porque assim, eu gosto muito da pipi. Já, assim, já gostei, assim, bem a mais, assim. Não é uma coisa tipo assim, caralho, vou casar, acabou, né? Aquela coisa assim. Aí ela me trocou por homem, né? Aí deu aquela balançada, deu aquela mexida. Aí, tudo bem, a gente tá ficando... Que isso, ela tá beijando... Não, é a Cacau, tá abraçando. Aí sim, talvez eu tenha um pouco de ciúme, entendeu? Aí eu não sei o que acontece, porque assim, eu acho que se o RIC aparecesse ficando com o outro aí, eu ia ser de ciúme também, entendeu? Mas então você gosta do R-Tralha? Então, eu tô um pouco dividida. Eu não sei se eu gosto do R-Tralha, ou se é só essa coisa dele, assim, de deixar as coisas bem soltas, assim, que pique bandido mesmo, que tá ligado, não sei. É que ele pega, não só pega, pá e bola. Ele faz o quê? Aquele pega e não se apega, tal? É, isso, entendeu? Ah, tem que tá vendo, né? Tem que tá vendo. É, mas assim, ela fez eu jurar pela vida de vocês que eu não ia pegar ele de novo, ficando com ela. É porque com a pipi é convivência, né? Você vê ela todo dia, né? Vai que eu enjoo, né? Nunca se sabe. É, meu Deus, a dragona ali embaixo. Tá, calma aí que eu acho que vai rolar uma picunha muito grande aqui. Pega aí, já te levo, já te levo. Filma, filma a picunha. Já, já te levo. Já te mando.